Depois de cerca de 14 anos do início da obra, está pronto e funcionando o sistema produtor de água de Corumbá 4. Ele vai abastecer cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas de Goiás, ali dos municípios do entorno do Distrito Federal. Veja só. O Renan sofre com a falta de um serviço essencial, a água. O bairro em que ele mora, que é o setor fumal em Lusiânia, o local vive um caos por conta do racionamento de água. Para driblar essa crise, o jovem tenta buscar a melhor solução. Tomar um banho, dois minutos, a roupa que tinha que lavar a gente já não lava, até a água chegar. Sempre em um a dois dias, sempre ele volta. Com o objetivo de solucionar o problema do desabastecimento de água, foi inaugurado nesta quarta-feira um dos maiores empreendimentos de saneamento do país. O sistema produtor de água do Corumbá é um conjunto de obras para a captação de água no reservatório de Corumbá 4, com estruturas de tratamento para que a água se torne potável e seja assim distribuída para a população da região sul de Brasília e municípios goianos do entorno do DF. No total, cerca de 1 milhão e 300 mil habitantes serão abastecidos pelo novo sistema, que foi viabilizado através do consórcio Corumbá, uma parceria entre a Saniago e a Caesb, companhia de saneamento do DF. Está tudo pronto, em funcionamento. As cidades atendidas são Valparaíso, Novo Gama, Lusiânia e Cidade Ocidental, aqui no Goiás, e no DF, Santa Maria e o Gama, podendo também atender outras unidades. A obra era aguardada pela população há mais de 10 anos. Ela teve início no ano de 2008. Cinco ex-governadores fizeram a inauguração do sistema de abastecimento de água, mas sem a água. Essa obra é uma das obras mais importantes que existe no Brasil hoje na questão da segurança hídrica das populações. Essa obra já tinha sido inaugurada por ex-governadores cinco vezes, sem água. Até agora nós estamos inaugurando com água, para que realmente chegue na torneira da população. Então nós estamos muito felizes com a parceria de grande êxito entre a Saniago, a Caesb, governo de Goiás, governo do DF. O governador Ronaldo Caiado conta como foi receber a gestão com uma obra que se arrastava por muitos anos, e estava apenas 56% concluída, mas que com muito empenho e com parceria com o governador do DF, Ibanez Rocha, foi inaugurada uma obra de grandes proporções, um dos maiores desafios nacionais de saneamento. Iniciou em 2008, depois ficou parada quase seis anos por parte dos grandes problemas da Saniago, que onde estava todos nós sabemos quais foram. E agora nós retomamos o nosso governo e recebemos com 56% da obra apenas, e em apenas três anos nós concluímos o resto da obra. E com isso, trazendo aquilo que sempre foi o sonho dessa região, água, água tratada. Água tratada para Jardim de Ingá, para toda Lusiana no futuro, para Valparaíso, para Cidade Ocidental, para Novo Gama, e também abastecendo parte do DF.